Desses dois dias de discussões, qual é, na sua opinião, o maior desafio e a grande oportunidade para os provedores de internet no Brasil este ano? Quando a gente fala de provedores, a gente até costuma estender um pouquinho esse termo de falar da cadeia de valor da internet. Então, as empresas que fazem parte da cadeia de valor da internet, elas estão buscando cada vez mais reinventar os seus próprios negócios. Ficou muito claro em todas as discussões e a nossa discussão, e a gente tem tomado cuidado nesse evento que é mais voltado para o ambiente de negócios, a gente não ficar muito preso em pontos específicos da tecnologia, mas falar um pouquinho de gestão, falar um pouquinho da parte regulatória, da parte tributária, de algumas questões jurídicas importantes, tangenciar tudo para quem enxerga a internet como um negócio e aí identificar as oportunidades. E o que se tem percebido é que cada vez mais o insumo principal dos sistemas de acesso à internet ou de serviços à internet, que são as redes de telecomunicações, tem se tornado cada vez mais uma commodity. Então, existem diversos players nesse mercado, muitos provedores acabam se tornando operadores de telecomunicações locais, principalmente no interior do país, mas está muito claro para todos de que a grande receita da internet não está vindo mais desses serviços e sim dos serviços de valor adicionado. E aí, quando a gente fala de serviços de valor adicionado, é um outro mundo, quer dizer, é um mundo que exige inovação, exige investimento, exige um outro olhar sobre os serviços, quer dizer, muito mais tentando entender o sentido que isso faz para o usuário, quer dizer, para o cliente, final, para o destinatário desses serviços. Ninguém compra um acesso de banda larga, cada vez mais veloz, cada vez mais caro, para ficar assistindo corrida de beat. As pessoas compram, na verdade, as empresas e os usuários, pessoa física, adquirem os serviços pensando nas aplicações que vão rodar nesses serviços. Então, o que fica como desafio para todos, acho que todo mundo voltou com isso como lição de casa, é pensar em como eu vou desenvolver algum aplicativo, como eu vou desenvolver algum serviço específico, muitas vezes até customizado para o mercado, onde cada um atua, que vai fazer para o cliente, para o usuário final, isso tudo fazer sentido. E, consequentemente, aumentar o valor adicionado, aumentar a receita das empresas, utilizando os recursos tecnológicos, a gente teve vários fornecedores de tecnologia aqui, utilizando redes de telecomunicações já existentes ou redes que serão construídas no futuro, mas sempre pensando na aplicação, não mais internet por internet, mas pensando nas aplicações, como isso vai ser integrado, como isso vai fazer sentido para o consumidor. Agora, uma das questões que se colocou muito aqui hoje foi, é que voz é um serviço que pode entrar no portfólio dos provedores de internet e é engraçado porque voz para as operadoras de telecomunicação cada vez mais vira commodity. Então, como é que vocês veem isso e como é que vocês enxergam a questão do plano de numeração, que foi outro debate grande aqui, com alguns provedores dizendo que hoje o plano de numeração já ficou irrelevante e com outros provedores dizendo, não, é importante que o plano de numeração saia o quanto antes, como o ministro Paulo Bernardo está dizendo que vai tentar acelerar. Quando a gente comenta a questão da relação da área de telecomunicações com a área de internet, que a gente gosta de separar isso porque são áreas que não se confundem, quer dizer, a internet usa as redes de telecomunicações como suporte para os seus serviços e evidentemente que muitas empresas acabam atuando em ambas as áreas e por isso muitas vezes acaba havendo uma certa confusão. Quem se aplica mais a aplicações na rede de telecomunicações, evidentemente que tem aquela visão de telecomunicações de, poxa, eu preciso ter as mesmas condições que os outros players da área de telecomunicações têm, como o caso das empresas que têm a licença de STFC e têm um plano de numeração. Então, desde o começo da introdução do serviço de comunicação multimídia, tem sido um pleito das empresas que têm essa licença o plano de numeração para estar concorrendo nesse mercado. Então, isso varia muito de região para região. Regiões onde não existe muita competição entre empresas de telecomunicações, até faz sentido essa abordagem. Mas regiões onde o mercado já está um pouco mais desenvolvido, aí há uma pausa para refletir. Quer dizer, nós estamos no mundo internet, que é um mundo que, se a gente olhar a perspectiva futura, é um mundo onde o desenvolvimento de novos negócios vai ocorrer com muito mais intensidade, é onde os empreendimentos são muito mais lucrativos e as próprias operadoras, as grandes operadoras de telecomunicações já enxergaram isso e elas buscam adicionar ao seu portfólio aplicações de valor adicionado porque elas veem que a rentabilidade grande está ali com pouco investimento. Então, o valor adicionado a gente tem pouco investimento, tem que ter uma inovação muito forte e os resultados são muito bons do ponto de vista financeiro quando comparados, por exemplo, o setor de telecomunicações que é um setor intensivo de capital, ele consome muito capital, ele é muito sensível à escala, telecomunicações funciona bem quando a escala é grande, então é uma lógica totalmente diferente da lógica de internet, onde uma pequena startup de repente pode atingir milhões de usuários, pode atingir um sucesso muito rápido, com pouco esforço, com pouco investimento. Então, quando a gente fala de plano de numeração, ele faz sentido para um perfil de empresa, mas quando a gente fala de empresas baseadas na internet, quando a gente tem exemplos, inclusive de aplicativos como o Startup, como o próprio Viber, que são aplicativos que hoje tem uma base de clientes muito grande no mundo todo e são empresas totalmente de valor adicionado. Elas não têm nenhum tipo de licença, elas não construíram um centímetro de rede sequer e estão desbancando serviços de operadoras convencionais. Então, se a gente é mundo internet, a gente tem também que parar um pouquinho de pensar com aquela cabeça de telefonia convencional e falar, bom, será que se eu pedir aquele plano de numeração seguindo lá o modelo do Grambel, será que isso faz sentido para mim se eu estou no mundo internet e onde eu consigo operar muitas vezes sem precisar disso? Então, muitas empresas já chegaram à conclusão de que não, eu não preciso de plano de numeração, não faz sentido para mim, eu vou estar trabalhando sempre na camada do ATT, vou estar trabalhando no valor adicionado, que isso para mim é muito mais fácil e muito mais rentável. E outras ainda, que até pela deficiência das telecomunicações em algumas regiões do país, ainda enxergam nas suas regiões, olha, na minha região faz sentido eu ainda estar trabalhando com esse modelo convencional, porque o modelo convencional sequer foi implementado nessa região. Isso vale para o plano de numeração, isso vale também para serviços de TV por assinatura. Então, muitos provedores estão agregando no seu portfólio, e aí depende da tecnologia, seja ela DTH, seja ela aplicações de IPTV, estão adotando, estão agregando aos seus portfólios os serviços de TV por assinatura. E é aquela velha história de, o que será que eu estou fazendo com a minha empresa? Estou construindo uma miniatura das empresas que já existem convencionais ou estou fazendo alguma coisa nova. Então, assim como o debate de ter ou não ter plano de numeração existe, o debate de ser um operador convencional TV por assinatura ou ser over the top e estar trabalhando com vídeos sob demanda, também é um outro questionamento. É sempre aquele conflito no limite da inovação. Nós estamos saindo de um paradigma e estamos indo para outro. Então, isso certamente não é um posicionamento homogêneo. Nós temos associados que estão com uma opinião num sentido ou uma opinião no outro, mas se a gente pensar com a mentalidade de internet, de fato, não faz muito sentido a gente ter esse modelamento travado nos conceitos convencionais de telefonia. Eduardo, um dos pontos críticos dos provedores internet no Brasil é a questão da legalização. Esse é um ponto que a Anatel bate muito, tem batido dizendo que há muitos provedores ainda ilegais no Brasil. Como está essa questão de legalização de atuação até para que os provedores possam ter voz mais ativa diante das suas reivindicações ao poder público? Bom, com o advento da licença de SCM, do Serviço de Comunicação Multimídia, já ficou bem claro para o mercado. Isso nas discussões bem preliminares, eventos há cinco anos, sete anos, isso era novidade para algumas regiões do país ainda que não tinham essa informação muito clara e podia até gerar uma certa dificuldade para algumas empresas. Mas a gente tem percebido nos últimos anos que as empresas têm se profissionalizado, têm atuado seguindo a regulamentação e o que a gente percebe ainda que existem em alguns pontos conflituosos não é nem a falta de legalização das empresas. Mas muitas vezes quando a gente trabalha com empresas que estão na fronteira da inovação tecnológica, muitas vezes elas desenvolvem alguns serviços que são de difícil classificação. Então até que ponto eu estou prestando um serviço de telecomunicações e até que ponto eu estou usando o serviço de outros. Então o Brasil infelizmente tem uma regulamentação extremamente complexa, não só na questão regulatória, quando a gente fala da Agência Nacional de Telecomunicações, mas quando a gente fala da questão tributária. E a gente tem acompanhado com muita alegria o crescimento de empresas de base tecnológica. Hoje se a gente for olhar as principais universidades brasileiras, nós vamos perceber iniciativas de incubadoras de empresas junto a essas universidades e jovens que estão no segundo, terceiro ano de faculdade já pensando em desenvolver a sua aplicação. E muito boa parte dessas empresas estão baseadas em internet, porque a internet é um terreno muito fértil para o desenvolvimento de novas empresas. Você pode experimentar sem grandes custos e pode estar ali de repente tendo um grande sucesso. E a gente vê aplicativos brasileiros fazendo sucesso no mundo todo. Eu tive recentemente em Hanover, na Cebit, e estava vendo a apresentação lá no stand de um aplicativo muito interessante, por exemplo, para se chamar Taxi usando o smartphone. E eu me assustei que aquele aplicativo era de uma empresa brasileira, de uma empresa startup de base tecnológica que teve sucesso mundial com esse aplicativo. E a gente vê, por um lado, essa movimentação muito fértil de desenvolvimento de novas empresas nessa cadeia de valor da internet. E por outro lado, muitos desses jovens, quando a gente senta com eles e fala assim, Então, e você sabe como é que vai operacionalizar isso? Você sabe que você tem tributos, tem uma regulação assim, assado? Aquele plano de negócio estava muito redondo quando a gente começa a introduzir uma tributação, quando a gente começa a introduzir a complexidade de algumas licenças que são solicitadas, acaba muitas vezes até desanimando um pouco essas empresas. Quando a gente fala de cloud computing, por exemplo, a coisa fica mais complicada ainda, porque a gente tem um servidor em nuvem que pode estar em um país, pode estar em outro. Então, o que é serviço, o que é software, o que é telecomunicações, isso acaba se misturando e às vezes é até difícil do próprio agente público que cuida da tributação, por exemplo, pegar o código tributário que é dos anos 40 e encaixar aquilo dentro da regulamentação que já existe, mas fazer uma classificação precisa disso. Então, é um dos problemas que vem com a inovação, conseguir classificar esses novos serviços dentro da regulação que já existe. Agora, com o quesito acesso à internet, as aplicações mais convencionais de internet, isso já está bastante consolidado. Talvez as empresas muito pequenas do interior do país, a gente teve há dois anos em Alagoas, fazendo um evento em Maceió para provedores e a gente surpreendeu que boa parte do público que estava lá era um público de lan houses. Então, os proprietários de lan houses começaram a perceber que os seus clientes começavam a ter receita para poder comprar os seus próprios dispositivos, seja um smartphone, seja um notebook com financiamento, e não estavam mais indo para as lan houses. Então, eles pensaram, poxa, eu vou virar um provedor de acesso, eu vou botar uma infraestrutura wireless aqui e vou começar a atender a minha região. Mas não tinham acesso à informação, a todos os requisitos de licença e tudo mais. Inclusive, nessa região, o SEBRAE fez um trabalho em conjunto com essas empresas para auxiliá-las na obtenção da licença e até, muitas vezes, coisas básicas de se legalizar. Muitas dessas lan houses sequer tinham CNPJ. Então, eu até me lembro que nós tivemos um evento, depois de uma exaustiva explicação sobre os detalhes da licença, teve um dos participantes do evento que perguntou, escuta, e para tirar essa licença eu preciso ter CNPJ? Eles estavam em um nível de falta de regularização, de informalidade muito grande por conta das dificuldades da região, mas isso já está sendo superado há muito tempo e essas empresas que estão trabalhando, que são, na verdade, pequenos operadores de telecomunicações nas suas regiões, já têm obtido essas licenças e trabalhado dentro da legalidade no quesito regulatório. A nossa preocupação maior é em relação à fronteira tecnológica, ao desenvolvimento de novos negócios aqui e isso ter algum impacto nas questões regulatórias e tributárias. Lembrando que, quando a gente fala de internet, a gente está falando de mundo. Então, se a regulação aqui for muito complicada, se a tributação aqui for muito alta, muito complexa, é muito simples para essas empresas armazenarem isso em outro país. Os servidores podem estar em outro lugar e a empresa sequer precisa ter CNPJ aqui. Então, a gente viu um caso ou outro que a empresa ficou um pouco receosa, até pela falta de regulação e nós entramos em outro assunto, que é o marco regulatório, mas a falta de segurança jurídica fez com que muitas empresas simplesmente hospedassem suas aplicações fora do país. E para o usuário aqui do país, é transparente, porque pela internet você não tem uma distinção de uma aplicação na nuvem aonde exatamente ela está rodando. Então, é importante também que o legislador e quem define as políticas públicas tenha isso em mente. Um ambiente muito hostil nesse setor faz com que, na velocidade de um clique, essas aplicações migrem de um país para outro.